Boa pra nós rapaziada, mano, o vídeo de hoje vai ser como? Tava aqui do nada, tá ligado? Aí eu pensei, vou fazer logo o que, mano? Vou fazer um pergunta e responde nas entregas sobre entregas. E, mano, não sei se vai dar muito bom, não sei se eu vou conseguir responder muitas perguntas. Acho que vai ser, mano, mínimas, tá ligado? Mas vou tentar, tá ligado? Vou ficar fazendo as entregas, vou tentar memorizar algumas perguntas e vou responder nas entregas. Espero que goste, espero que dê certo. Não sei se vai dar certo, não sei se não vai, mano. Mas vamos pra cima. Vamos pras entregas e deixa eu falar pra vocês, mano. Batemos 500 inscritos lá no meu segundo canal, hein? Falta só mais 500, mano. Nós conseguimos rápido, rapaziada. Se todo mundo que vê esse vídeo aqui for lá, mano, é marcha na boneca. Vou deixar o link na descrição aí, ó. Mano, é só vídeo pesado. Quer ver? Dá uma atenção nesse vídeo aqui, ó. Que eu vou estar colocando aqui, ó. Mano, os caras querem fazer entrega de mili-duque. Dá atenção. Ó. Soltou 1.4, mano. Bagulho sinistro, rapaziada. Mano, é. Então, a continuação desse vídeo aqui, ó. E mais vídeos. Vai estar lá no segundo canal, mano. Tem uns vídeos-chave pra você ficar, mano, tirando aquela distração, entendeu? E outra, rapaziada. Dá atenção. Vou estar mostrando pra vocês aqui os números aí como que tá. Dá atenção. Montadinha como que tá. Ó os números. Esses brancos aqui estão disponíveis, rapaziada, ó. Poucos números, rapaziada, falta. Seu número pode ser o desse aqui, ó. Você pode ganhar com um número desse. Já pensou? Você tá olhando pra ele aqui agora e no dia que você sorteia lá e você ganha uma montadinha? 2 mil e hoje? É, fio. É, fio. Montadinha 2 mil e hoje. Com 10 real, fio. Só chamar no link aqui embaixo que eu vou deixar. Escolhe seu número, fio. E boa sorte. Vai ser sorteado pela Loteria Federal. Sem golpe, mano. Sem golpe. Não iria me sujar com pouca coisa, entendeu? É nóis. Acompanha o vídeo. Mano, aqui, ó. Na descrição vai estar o link pra você comprar. Então vai lá e compra logo, rapaziada. Compra logo. Que é sem erro. Logo mesmo tá sorteando essa moto aqui. Falta pouco. Falta pouco. Então já garante seu número, dá sorte e marcha. É nóis. Deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. E tamo junto. Acompanha o videão que esse vai vir chave. É nóis. Boa, rapaziada. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Mano. Hoje eu vou fazer um tipo de vídeo que vai ser um pouco difícil. Tentei memorizar ali algumas perguntas ali que mandaram pra mim. Vamos ver se nós conseguimos estar respondendo aí em vídeo nas entreguinhas, entendeu? Vamos aí. Uma pergunta. Logo menos eu mando um salve aí. Quando eu chegar em casa eu olho o nome e mando um salve, entendeu? Ó, tem uma pergunta que é tipo assim. Onde você trabalha tem muito... Muitas entregas? Parceiro, só uma coisa que eu falo pra você. Lá tem 20 motoboys. 20 e poucos, eu acho. Uma coisa assim. 20 e poucos motoboys. Você acha que sai entrega? O normal nas pizzarias é 4, 3. Então vai sair umas entreguinhas assim, mano. A outra é do Ponaca. Rafael. Você é muito sapo? Mano, pra quem não sabe o que é sapo aí, rapaziada. É... Quando a pessoa pega muita entrega. Passa na frente do outro. E pra sua resposta aí, filhão. É não. Não sou sapo, não. Eu faço entregas. E na hora de falar o nome lá de eu pegar minha entrega, eu pego minha entrega, entendeu? Pego minha entrega e salvo fora. Não sou sapo que nem você, truta. Nossa senhora. Fiquezola chorando. Mano, outra pergunta que tem aí. É... Quantos que você ganha na fixo? Não. Quantos que você ganha, eu acho. Por entrega. Mano, por entrega, rapaziada. Depende. Que nem essa aqui que eu fui agora, ó. É 5 reais, entendeu? 5 reais essa taxa. Mas a de quebrada, né? Não só quebrada é 3. Condomínio, 3. Mano, aí... Outro parceiro perguntou. É... Quantos que eu ganho, tá ligado? Vou falar pra você quantos que eu ganho. Depende, tá ligado? Não tem um valor certo, assim, fixo. O único certo que tem é os 25 reais. Que quando vai, já ganha 25 reais, mano. Ganha 25 reais, tá ligado? Não vou botar o passar, não. Que eu já vou entrar aqui. Ganha 25 reais só pra encostar lá. Já ganha 25. A gente não dá pra fazer por isso aí. 25 vezes o dia que eu trabalho. Trabalho de terça e domingo. Terça e sábado. Domingão é folga. E, mano... É... Ganho 3 por entrega, tá ligado? Mais um exemplo. Sempre, mano, que eu vou pizzaria, eu faço o quê? 20, 23, 25. Quando estrala mesmo, nós faz 30. A 25 entrega, mano, eu faço 100 reais, entendeu? 100 reais. Então, se eu fazer 100 reais só do dia, tirar uma moeda boa no mês. Isso? Trabalhando das 6 às meia-noite. Entendeu? É isso. Mais uma perguntinha aí. Agora, outra pergunta aí. Você gosta de ser motoboy? Mano... Não papo mesmo. Não tem trampo melhor, não. Não papo. É perigoso, é tudo. Mas, ó pra isso, mano. Você é louco, ó. Tá livre aqui, ó. Se quiser pagar, para agora pra mijar, pra cagar ali. Eu vou, paro, mano. Já fiz minha entrega, já? Já fiz minha entrega, agora eu tô suave, entendeu? Mas na hora que eu tô indo pro cliente pra entrega, mano. Aí eu faço de tudo pra ficar... Chegar lá rápido. Não me matando, tá ligado? Agora deve ser umas meia-noite. Mano, eu gosto das entreguinhas, hein? Por quê, ó? Você chegar lá... Chegar lá agora... Vou ficar lá, ó. Sentado com os moleques, trocando papo, extração. Mexer no celular. Saiu entreguinha, nós vai, faz, volta, entendeu? Fui trabalhar em uma firma, rapaziada. Não fluiu. Fiquei uma semana. Fiquei uma semaninha só. E saí fora. Não aguentei. Mano, agora é... Vou falar umas perguntas frequentes que tem, tá ligado? É... O que é que eu mais... Fiquei parte de lado bom e lado ruim das entregas? Lado bom! É que eu já falei pra vocês. Olha isso aqui, ó. Rua é nossa, filho. Chegou esse horário aqui, ó. Esquece. Lado ruim. Entregar. Ir pras entregas seis horas da tarde. Da noite, quer dizer. Nossa, as primeiras entreguinhas é como... Lotado de carro, o maior perigo. É o urso. Vou dar um break nos cruzamentos, né? É madrugada, mas tá ligado. Mano. É, é, é. Outro lado ruim. É que os clientes é muito burro. Porque lá tem o aplicativo lá do iFuji, tá ligado? Se eles não colocarem na pizzaria que... Que eu saí pra entrega, eu posso ir lá buzinar, buzinar e ninguém sai. Uma vez eu fui... É, fui. Quando eu voltei... Que nem se desse, que era uma cara de pau. Ah, eu ouvi as buzinas. Só que... É, não tá aqui no aplicativo que não saiu. Olha os caras aí. Não tem o que que não saiu. Aí eu peguei e... Mano, só fui embora. E aí, mano? Vocês gostaram do vídeo aí, rapaziada? A câmera logo encheu o cartão de memória, tá ligado? Eu só escutei... Piscando no capacete. Mano, eu sempre tenho esse B.O. Eu copio os vídeos pro computador e esqueço apagado o cartão de memória. Mas eu tô aqui no finalzinho pra responder mais uma pergunta aqui, tá ligado? Pra encerrar pro vídeo não ficar longo. E a pergunta é do... GSGS. Não sei o que não que é isso. Trabalhar nas entregas há quanto tempo? Mano, tem acho que dois anos, rapaziada. Dois anos. Eu comecei a trabalhar nas entregas, mano. De menorzão, fi. Cabrozinha. De menorzão. E é isso. Vou tá mandando um salve agora pro pessoal aqui, ó. Que mandou as perguntas, tá ligado? E... Ó. Aqui é o que você se acha muito sapo. O Rafael. Só salve. Nem precisa tá mandando salve pra ele. Que eu tô com ele todo dia, mano. Mas eu vou mandar. Esse Marcos. Que fez a pergunta aqui. Na onde você trampa tem entrega pra fazer. Só salve, parceiro. Tamo junto. E... Luiz Daniel Silva. Você gosta do trabalho de motoboy? Mano. Só salve também. Agradece aí por estar interagindo com nós. O Gui falou que é... Meio que resumi, tá ligado? Meio que resumi essa pergunta dele lá. Porque eu não devo memorizar tudo. Enquanto ganho um entregador. Só salve, Gui. Tamo junto. E... SGSGS. Só salve também. Não tem o nome, mas tá tranquilo. Mano. Eu escolhi poucas perguntas, tá ligado? Porque, mano. Nós entrega o baio é embaçado, rapaziada. É embaçado mesmo. Pra tá dando atenção, assim. Vendo bem no celular, tá ligado? Mas é isso. Fiz o que pude aí. Um vídeo meio que diferenciado, né? Só agradeço a cada um que interagiu. E aí